Cara, pneu careca, os caras vindo vinchar aqui, ó, perrengue. Olha aí, recebi mais uma denúncia de que os veículos de reboque utilizados pelos agentes de trânsito de Cuiabá estão irregular. IPVA atrasado, multas e ainda as pessoas que estavam no local afirmam que os pneus estavam careca. Será que foi mais uma omissão dos agentes de trânsito? Quero dizer uma coisa, a lei tem que ser para todos. Se você está fiscalizando trânsito, se você está tirando veículos que estão irregular, você também tem que dar exemplo. Os agentes de trânsito também têm que fiscalizar. Se os veículos que eles estão usando estão dentro da lei, não dá para tentar aplicar a lei, cobrar a lei, não seguindo e não respeitando a lei. Agentes de trânsito, espero que vocês não continuem sendo omissos em relação aos veículos que estão trabalhando com vocês, tá bom? E se você tiver mais alguma denúncia, se você tiver numa blitz ou em algum lugar dessa situação, identificar alguma irregularidade, manda para a gente, a gente vai estar denunciando e mandando tudo para o Ministério Público. Queremos que a lei seja para todos.